Salve galera, eu sou o Renan. E aqui é o Matheus. Vamos assistir ao quinto episódio de House of the Dragon. Com o bicho pegando, né? Um pouco mais. Na verdade já pegou, né? Já pegou. Já pegou ali, bastante, literalmente. Da hora de batalha, mas dá uma dó, né? Dos dragons, dragãozinhos. Que é mais sofre, né? Eles não têm culpa, né? Do mano tonto. É difícil de bater de frente com o Veigar. Que eu falei no vídeo anterior, não tem como. Não vai ter como. Eu ouvi uma galera nos comentários falando que a Mellis era uma que podia dar de frente com a Veigar e tal, mas mano... Mas ela tá vindo bem, né, mano? Pegou de surpresa ali, né? Pegou de surpresa. Derrubou ela, filho. Ela não quis ir embora? O Aemon, no mínimo, ali sem aquele bagulho do Homem-Formiga lá, de encolher as coisas, porque guardar um... A Veigar atrás do castelo ali, é foda, mano. Nossa, esperar a hora certa pra atacar. Vamos ver o que que vai acontecer agora, né? Não faço nem ideia. Depois dessa batalha aí. Bora, Cissi? Bora, bora. Dá o play. É o Aemon? Corliss. Nossa. Será que já sabe, já? Ah, acho que já. Caramba, fofoca rola rapidão aí no Wester? Ah, fofoca gostosa. Game é uma fofoca. Nossa. Foda, hein? E ele era apaixonado por ela ainda, né, mano? Ah, ele curtia, né? Ah, ela era foda, né, mano? Ah, os dois era da hora. Um casal da hora. Podia, podia ser ela, né? Ela se ofereceu por aí. Nossa, que louco, né, mano? Tava vista. É nada, filho. É tela digital agora, né? É. Pay my car. Hollywood sempre gastando dinheiro. É. Olha lá. Nossa, caramba, velho. Louco, pelo seu rei. Esse é o maior prestágio. Eu também não... não acho uma parada legal fazer isso aí, não. Acho que não. Nossa, é a cara dela, mano. Puta, mano. Fica algo estranho, mano. O Rainer vai responder. Ah, então, por que o Galar tá falando essas coisas? Ah, tá com medo da retaliação, né? Ah. Ah, faz sentido. Nossa, será que é ele aí dentro aí? Ele quem? Wagon. Ah, tipo, chegando aí pra dar uma... Ah, tipo, escondida, né? Que é tudo fudido. Estão chegando agora da rua. Também faz sentido eles darem foco nisso, tá ligado? Pra proteger mais do rei. É, e tá falando que foi ele que matou ainda, né? Olha só o mosquito ali. Que vacilo, mano. Nossa, os caras estão aí ainda. Meu Deus, mano. Não, ele tá esperando pro rei da noite passar aí. É, pô. Desce aí. Nem pra trazer o irmão dele, velho. Ele tá felizão, filho. Eu não faço ideia do que ele tá sentindo. Ele é esquisito, né? Parece que só quer ver o circo pegar fogo, né? Ah, ele gosta do caos, hein? É, pô. Não vê que demon, né? Hum, tá. Ele não é filho bastardo do demon. Bastardo, não. Mano, não dá pra saber se ele morreu, não. O cara vai virar o Darth Vader. O Darth Vader. O Darth Vader. Nossa. Nossa, tá grudado, filho. Não, grudou. Imagina a chapa quente ali, grudada, não sei, filho. Tá louco. Ah, desmaia. Não tem nem como, né? Mas, mano... Eu não sei exatamente o que aconteceu na queda lá, mas... Capaz que não volte a andar também, né? É, tem essa também. Olha, mano, grudou. Saiu tudo da pele, né? Olha. Nossa, sei lá, mano. Agora vai colocar uma... Uma voz robótica nele. Isso aí, pare de perguntar, mano. Nossa. Nossa, mano, agora ele fica revoltado pra cacete, né? Se ele lembrar. Mas, véi. Que delícia. Nossa, mano, o cara se regaçou inteiro, filho. O cara já tava doido, né, pô? Imagina agora. Aí, mano. Eu imaginei que ia ter uma parada dessa aí. Tava louco pra desembuchar assim. Vinal, só ele. Todo mundo aí pensa isso. Tava louco. Tava louco. Tava louco no pescoço. Tava louco no pescoço. Tá vindo. Então, então. Nossa, achei que ia mostrar, mano. Puta cena louca, mano Caralho, matou mesmo Lógico Agora a armadura dele tá da hora Puta armadura é louca, filho Mas não gosta do capacete Calma, não Não gosta do capacete Cara, isso tá ruim, velho May yet be possible, I think, For those of us to achieve our ends I fought for an age of war And perhaps you could try And let's fight Your grace What you cannot do Let others do for you There is more than one way To fight a war Vai Virou conselheiro, filho Tomara que não seja traído Esse que é o problema, né? Eu acho que ela é meio oportunista Então Se bem que a Rainer salvou ela, né, mano? Então Não sei Ai, não dá pra duvidar, né? Esse universo aí A traição é comum Não só comum Como incentivada Olha aí, senhor Fantasma de Harenhal Fantasma de Harenhal A esposa do Fiserys? Era? Eu acho que é É a mãe dele, mano Caralho, mano Sua mãe, velho Que sacanagem E aí que vai entrar o arco Daquele pessoal Do Ferreiro Eu acho que é o Stark Ou daquele cara Que fala que é um bastardo Que ele falou que é primo do Aegon Pode ser também Aqui vai abrir a inscrição Procura esse montador de dragão É Olha lá Eu acho que vai ser isso, mano Pode ser Procura esse bastardo Targaryen Fazer entrevista É Olha lá Procura esse bastardo de Targaryen Asapata Asaprata, caralho Asapata, irmão Asapata Asapata? É Acabou, mano Acabou, mano Acabou, mano Acabou Nada nesse episódio Nada Metade do episódio Daemon delirando Não sei até onde vai isso Não, já tô delirando junto com ele já Então Não sei mais que é verdade É Com o melo pesado lá, filho Aegon tá vivo Tá apoiado lá Aemon virou regente Aemon de rei Por enquanto Psicopata rei A mãe dele cantou lá Mas não deu certo A Galera sabe, né Que ele é psicopatão Então aí dá até um pouco de medo De ele ser rei ali Literalmente o rei Que só tem um ponto de vista, né, mano? Realmente O Galera vai começar uma Entrevista de bastardos Eu acho que vai ser isso Eles vão procurar, mano E eu tô achando que o Ferreiro Vai ir nisso, velho Filho do Corlys Talvez vai nisso também Então, tem um dragão Tá voando lá sozinho Que era do ex-marido dela Que eles armaram Pra fugir, lembra? Ex-marido dela? Ah, a Rhaenyra Ah, tá, tá O dragão dele tá solto aí Eu acho que talvez O filho do Corlys Não, o Aza Prata Eu acho que é o Aza Prata O dele É, pode ser O Vermithor Eu não sei qual que é É o Preto lá Que o Daemon foi visitar Então ele é uma Epica É, deve ser embaçado Será que o Stark lá Não tem nada a ver? Eu acho que não, mano Os Stark não tem Não tem história Com o dragão, mano Eu acho que vai ser o Ferreiro lá Só que é aquela coisa, né? Você vai tentar ali Se não der, afião É Você vai ser abocanhado Ou frito É, vai ter um round 6 Dos dragão É Os anos dá uma agitada aí, né? Nossa, a parada de Harry Hall Tá um saco, mano Nossa Puta Chata essa parte Eu acho que essa parada de Harry Hall Vai ser muito importante também, mano Porque é o que eu falei Quatro primeiros episódios Três primeiros episódios Que mostrou esse pessoal Que eu falei aí Do filho do Corlys Lá O Ferreiro Começava um pouquinho Deixa umas pontinhas soltas Daí agora pra mim Já foi um pouco mais de sentido Fala, pera lá Então não é à toa, tá ligado? De repente Por isso que eu tô falando de Harry Hall Eles tão gastando muito tempo Com essa parada, mano Daí no final vai ser não É tudo isso aqui O Damon aprendeu a controlar A realidade, tá ligado? Ele quer formar o exército dele É Virar a terceira via É O cara vai querer assumir o trono Ele mesmo Rapaziada, semana que vem A gente tá de volta aí Pra mais um episódio De House of the Dragon A gente fica aí comentando Durante a semana Sobre esse episódio Uma boa semana pra você Uma boa semana pra vocês, rapaziada Tamo junto aí Até o próximo episódio É nóis Um abraço Falou